Aportil Preocupo o Careta Nebe Abandonado, Rússi Alfandeg. Aportil Preocupo o Careta Nebe Abandonado. Aportil Preocupo o Careta Nebe Abandonado, Rússi Alfandeg, Rússi Alfandeg, Rússi Alfandeg. Aportil Preocupo o Careta Nebe Abandonado, Rússi Alfandeg. Aportil Preocupo o Careta Nebe Abandonado, Rússi Alfandeg. Aportil Preocupo o Careta Nebe Abandonado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL